O Havaí entrou em campo precisando da vitória, aquela história manjada né, somar pontos para se livrar da zona de rebaixamento. Mas não foi isso que aconteceu, apesar de a noite histórica. Para o ídolo M10, a derrota pesou. Com a necessidade da vitória, o Havaí teve um comportamento típico de quem realmente não vive uma situação boa no campeonato. Ou seja, partiu para cima. Júnior Dutra teve chance, isso mesmo, chance que foi desperdiçado. Em terra de Mané, sou obrigado a dizer, assim não tem condições. Teve aquele momento mágico para o torcedor e também desse cara aqui ó, Marquinhos, o Galego. Foi para a bola, calma, calma, calma Galego. 17 anos depois de marcar o primeiro gol com a camisa do Leão, ele se torna o maior artilheiro do estádio da Ressacata. Agora sim, vai lá Galego. São 58 gols marcados na casa do atleta e também de muitos torcedores. Pena que depois desse momento histórico, teve aquele momento de tristeza, que pode durar muito tempo, a virada do Bahia, fazendo com que aquele torcedor, que ficou ali ó, preso na fila, voltasse para casa com mais uma derrota da equipe no Campeonato Brasileiro. Um intruso chamado Edgar Júnior fez questão de estragar a festa. Ele empatou depois da bola bater nas duas traves. E virou também. Já que o Havaí não ajudou a criar um fato novo, não vamos inventar mais nada não. 2 a 1 Bahia. O tempo está passando, a gente não está conseguindo. Estamos buscando, estamos acreditando, a equipe está lutando, está correndo. E as coisas infelizmente, parece que quando a gente está para tirar o 10 ali, a gente tropeça. É, senhores, a Série B está perto para o Havaí. É logo ali. Alguém duvida?